7 de janeiro de 1610. Foi há mais de 400 anos, em 7 de janeiro de 1610, que Galileu Galilei descobriu as quatro luas de Júpiter. Io, Europa, Calisto e Ganymedes. Ele é produtor? Io, Europa, Calisto e Ganymedes. Gente, as nossas crianças sabem tudo isso, né? Elas sabem mais do que nós.